A seguir, Hora da Notícia. Um mês de programação com ações para prevenir o suicídio. A gente fala sobre a campanha Setembro Amarelo com a presidente do Núcleo de Apoio à Vida de Passo Fundo, Siomara Benincá. Você já ouviu falar em constelação familiar? Nós vamos mostrar a terapia que promove um novo olhar para as relações humanas e que desde o ano passado faz parte das práticas complementares definidas pelo Ministério da Saúde. E ainda os trabalhos que estão sendo apresentados na sexta edição da Semana do Conhecimento aqui na UPF. Hoje é quarta-feira, 4 de setembro, é Hora da Notícia. Até sexta-feira, a UPF vive a Semana do Conhecimento. Neste ano, o evento tem como tema a Universidade em Transformação, integralizando saberes e experiências. E a nossa equipe acompanhou algumas atividades e te mostra um pouquinho desse trabalho que está sendo desenvolvido nesses cinco dias. Olha só. Panos que viram bonecas ou acessórios para a cabeça. Na verdade, neste caso, os panos são muito mais do que isso. Quando tomam forma, são a representação de uma cultura. Ela é uma boneca que a gente constrói justamente para demonstrar a resistência da cultura afro, a resistência de quando as mulheres que vieram da África na condição de escravas faziam para acalentar os seus filhos. As amarrações de turbante, de lenços, são amarrações que a gente usa também para preservar a cultura afro. Então, começou na religiosidade e a gente usa muito, as pessoas negras usam muito o turbante, mostrando a sua resistência, mostrando a sua cultura e embelezamento também da mulher negra. Eu achei uma atividade muito legal porque faz com que a gente conheça mais sobre essa cultura e valorize cada vez mais. Eu acho essa representatividade bem importante na nossa universidade. Aproximar a comunidade, tanto acadêmica quanto a comunidade geral, desse conhecimento específico, de uma cultura que a gente até, de repente, observa na mídia ou em outros espaços, mas não tem o conhecimento. No caso, hoje, trabalhando a confecção das bonecas e dos turbantes, a gente até observa na TV, em outros espaços, mas não com essa apropriação, qual o sentido, qual a origem. E eu acho que a academia tem um papel importante nesse sentido. A oficina, ministrada pela Ana, é apenas uma das opções oferecidas na sexta edição da Semana do Conhecimento da UPF. São palestras, mesas redondas e apresentação de trabalhos. Cinco dias dedicados à produção e reprodução de conhecimento. É muito bacana para que nós possamos agregar mais ao conhecimento dos nossos estudantes, que os estudantes também possam protagonizar mais, possam se mostrar mais, possam dividir mais com toda essa comunidade. É um momento de, eu diria assim, de grande valia, principalmente para os estudantes, porque eles se tornam ainda mais ativos aqui na universidade, na vida universitária. É uma das semanas que compõem o conhecimento, mas eu diria ela expressa de forma concentrada aquilo que nós fazemos no dia a dia na vida universitária. A Universidade em Transformação, Integralizando Saberes e Experiências, é o tema deste ano. O painel de abertura debateu a reinvenção das universidades. Entre as convidadas estava Carmen Helfer, reitora da Universidade de Santa Cruz e presidente do consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas. Uma universidade é um grande espaço de oportunidades que giram em torno do conhecimento. Eu sempre digo, é o local onde se produz o conhecimento, o local identificado exatamente como essa possibilidade dos nossos jovens buscarem formação profissional e cidadã. A Semana do Conhecimento aqui na UPF é o que nós lá na Unisc, Universidade Santa Cruz do Sul, chamamos de Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão. A gente diz que é uma grande festa do conhecimento, porque ali circula conhecimento de todas as áreas, circula arte, circula cultura, circula trocas entre professores, alunos e alunos de outras instituições, porque também se abre para a participação. Então, importantíssimo e também qualifica a produção do conhecimento. E agora a gente fala sobre reforma da Previdência. Zumara, qual é a repercussão do parecer do senador Gireissat? Olha, Kelly, a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania do Senado, ela analisa neste momento o parecer do relator Tasso Gireissat sobre a reforma da Previdência. Se for aprovado na comissão, o texto segue para o plenário da Casa. O relator sugeriu mudar as novas regras da pensão por morte para assegurar que o valor do benefício não fique inferior a um salário mínimo para todos os segurados e suprimiu um ponto que incluía na Constituição o critério de renda para a concessão do benefício de prestação continuada, o BPC, o que causaria aí uma redução no valor que o governo pretende economizar com a reforma. Para compensar essas mudanças, por exemplo, que perde receita, o relator propôs, entre outras coisas, o fim da isenção previdenciária nas exportações e a cobrança previdenciária obrigatória de entidades filantrópicas, com exceção de santas casas e assistência social. O primeiro atinge o agronegócio e o segundo em cheio as universidades comunitárias, como a UPF. E olha, preocupado com o avanço desta proposta no Congresso, que ainda depende de votação, o Comung, que é o consórcio de universidades comunitárias gaúchas, já está mobilizado. A crise do país e, por consequência, no ensino brasileiro, causou uma drástica redução no número de alunos. A partir de 2016, as universidades comunitárias do Rio Grande do Sul tinham até então 181 mil alunos, número que caiu pela metade nos últimos dois anos. E para falar dessa preocupação, nós ouvimos a presidente do Comung, que é reitora da Unisc, Lúcia de Lima Helfer, que participou esta semana da abertura da Semana do Conhecimento aqui na UPF. A manutenção da filantropia, nós não somos isentos dos impostos, não é isso. Em troca, nós alcançamos bolsas, bolsas que os alunos ou pagam 50% ou têm bolsas 100%, ou seja, não pagam nada. Então, não é simplesmente uma isenção. Tem contrapartida. E essa contrapartida que eu penso que ela não é dada à devida visibilidade. E parece que estão simplesmente isentos e não somos. E principalmente a luta é para que se mantenha pela importância da inclusão social. Zumara, e a gente tem uma informação de última hora, uma novidade com relação ao transporte público aqui de Passo Fundo? Bem importante, Kelly. Acabou de sair o resultado da primeira etapa do processo de licitação do transporte público e a empresa Coleurbe foi a vencedora. Havia uma outra empresa participando, que era a Stardbus. Ela foi desclassificada. E outras duas informações, Kelly, bem rapidinho. Primeiro que ontem a Justiça não concedeu liminar ao Sindirbe, que pretendia anular o processo de licitação do transporte público. E também o Judiciário decidiu ontem não homologar a tentativa de acordo para resolver o imbróglio da área da Manitowoc. Notícias que vêm, então, nos próximos dias aí, esses resultados, o mar. Isso mesmo. Pode esperar. Até amanhã, então. Obrigada. E você, já ouviu falar em constelação familiar? Depois do intervalo, a gente fala sobre essa terapia que promove um novo olhar para as relações humanas. Nós já voltamos. Começou hoje e vai até sexta-feira, dia 6, a votação da Consulta Popular em todo o Estado. A verba disponível para essa edição foi de 20 milhões de reais e será dividida para projetos escolhidos nas 28 regiões dos Coretes. Para votar, basta o número do título de eleitor, acessar o site da Consulta Popular e escolher a demanda. Além da internet, também é possível votar presencialmente em pontos definidos pelos Coretes. E tem previsão de geada e chuva para a nossa região nos próximos dias. Veja os detalhes na previsão do tempo. A quinta-feira será de sol congeado ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. Mínima 13, máxima 18 graus. Sexta-feira de sol com muitas nuvens durante o dia. Período de nublado com chuva a qualquer hora. Mínima 11, máxima 21 graus. Os índices de suicídio em Passo Fundo colocam a cidade na segunda posição do ranking nacional ao lado de outra cidade, Patos de Minas. O Rio Grande do Sul, historicamente, sempre esteve nesse topo desse ranking. É um problema de saúde pública que encontra em ações voluntárias, como o CVV, apenas um caminho para reduzir esses índices. E esse foi o tema do programa Painel de ontem. O programa será reprisado hoje, às 11 da noite, e amanhã, às 10 horas da noite. Veja um trecho. Bom, eu já conheci o CVV, né, há um tempo atrás. Mas só aqui em Passo Fundo eu tive a oportunidade de me defrontar com o convite para fazer o curso para voluntários, novos voluntários, que o posto estava sendo implantado aqui na região. Esse curso foi no segundo semestre do ano passado. Foram três meses, né, de curso. E no final de janeiro deste ano nós tivemos a inauguração do nosso posto. Então, nós estamos há sete meses em funcionamento. Os nossos voluntários estão disponíveis a quatro horas de plantão semanalmente, né, e para este atendimento. Mas a gente também tem casos, não é, Silmara? No grupo de idosos, mais adultos e também crianças. Isso é possível? Sim, é absolutamente possível, mas até pouco tempo atrás era pecado de se falar desse tipo de situação, né. Até porque a gente vem de uma educação religiosa, né, eminentemente católica, que considera que as crianças são anjos, né, e que os anjos não cometeriam o suicídio. Mas, na verdade, as crianças estão cada vez mais cedo expostas às mesmas pressões que os adultos, né. Então, assim, infelizmente, as mesmas afecções mentais que assolam a vida dos adultos acabam também assombrando as crianças muito precocemente. Mas eu queria destacar uma coisa importante também que nos preocupa, que é o mundo do trabalho. O mundo do trabalho hoje faz com que a gente se desconecte da gente mesmo, dos momentos que nos fazem bem, né, que fazem a gente se cuide. Pratica o autocuidado mesmo, tem momentos de lazer, de descanso. A gente trabalha muitas horas por dia, incessantemente, né, falando do WhatsApp, da tecnologia. Então, assim, isso faz com que a gente adoeça também. Você acabou de ver a participação da professora Siomara Benincá no programa Painel de ontem à noite, mas agora ela está aqui com a gente também porque nós continuamos nesse assunto que, aliás, vai envolver ações durante todo o mês de setembro. A professora Siomara Benincá, ela é presidente do Núcleo de Apoio à Vida de Passo Fundo, também professora aqui da UPF. Seja bem-vinda mais uma vez à UPF TV. Muito feliz sempre na minha casa. Professora, esse vai ser um mês intenso dessa programação do Setembro Amarelo. Quais ações que a gente pode destacar, então, dessa programação? Bem, ontem nós já começamos as ações aqui na UPF, fizemos o caminho do conhecimento com toda a ação de divulgação e também disponibilizamos um plantão de escuta em frente ao CC aqui na UPF. Hoje nós teremos, à tarde, um evento gratuito, aberto à comunidade, com a discussão de um documentário muito famoso no mundo inteiro, que se chama A Ponte, que trata dos suicídios na ponte Golden Gate, nos Estados Unidos. À noite, haverá um evento promovido pela sociedade espírita, mas sediado na Faculdade de Medicina, que será uma mesa redonda, para discutir sobre os vários aspectos que envolvem o suicídio. E na semana que vem, no dia 10, que é o dia oficial, mundial da prevenção do suicídio, haverá uma outra mesa na Faculdade de Medicina, e sim promovida pelos acadêmicos de lá, contando com a participação de quatro profissionais na mesa, entre os quais estarei também como convidada. Agora, com relação a todas essas atividades que vocês estão promovendo, como é que é a receptividade das pessoas com relação a essas ações? Existe ainda alguma restrição, algum preconceito? É impressionante que ainda exista preconceito sobre essa questão. Ontem, nós passamos a manhã e a tarde distribuindo material em frente ao CC, e a gente percebia que havia curiosidade de alguns, mas que outros ainda evitavam até estender a mão para pegar a nossa fitinha amarela ou o nosso folder. Isso nos preocupa, porque essa atitude de evitação é uma atitude que vai fazer com que mais pessoas estejam em risco justamente por manterem o tabu de não falar a respeito. Como a gente viu aí num trechinho do programa Painel, vocês focaram as ações também com relação à saúde, ao bem-estar das crianças e dos adolescentes. Por que esse público recebeu o foco? Esse público recebeu o foco porque, infelizmente, os dados dos estudos da Organização Mundial da Saúde apontam, são dados de 2017, mas apontam que nos últimos cinco anos cresceu em 24% o número de suicídios, especialmente entre a população de jovens envolvendo crianças e adolescentes. Nesse sentido, a questão da prevenção é muito importante, porque se atinge precocemente uma população de risco, haverá também uma diminuição no número de adultos, até porque nós precisamos pensar na situação de vulnerabilidade social em que vivem nossas crianças e adolescentes. A gente está falando aqui de causas, de prevenções, e existe alguma preocupação também com relação às famílias dessas vítimas? Muita preocupação. Estudos apontam que a cada suicídio consumado permanecem atingidos, enlutados, cerca de 10 a 8 pessoas, sejam familiares, amigos ou até pessoas do entorno. Isto é muito grave, porque a depressão é uma doença que atinge 350 milhões de pessoas ao ano. Se estima que em 2020 vai ser a doença que mais vai incapacitar no mundo. E, obviamente, que um luto complicado é uma porta aberta para a depressão. E que muitas vezes não apresenta sintomas, que seja possível que a família possa identificar também. Exatamente, porque as pessoas confundem depressão com tristeza. Então, elas acham que deprimido é aquele que está cabisbaixo, sem vontade de fazer nada. E o deprimido, muitas vezes, tem comportamentos conflitantes. Num dia ele parece feliz demais e no outro dia ele não tem energia nem para levantar da cama. Isso acaba confundindo as pessoas, porque são leigos, não entendem. Mas as informações estão aí, amplamente divulgadas nas redes sociais ou devidamente buscadas em eventos como hoje à tarde, outros eventos que a UPF e outras instituições têm proporcionado à comunidade. O setembro amarelo é um mês que ganha, então, essa tensão especial, mas as atividades são permanentes, acontecem durante todo o ano, como, por exemplo, o trabalho do CVV. Exatamente, o CVV já é uma realidade em passo fundo. Ele existe desde o final de janeiro desse ano, né? E ele programa ações por o ano inteiro, especialmente depois de ter recebido, né? Eu falo como presidente do NAVPAF, que mantém o CVV, especialmente depois de ter recebido o apoio da comunidade, né? O apoio de pessoas que acreditam na causa, propiciando que a gente, a partir de agora, sistematize essas ações de prevenção do suicídio. Nós temos ido a algumas escolas, nós temos uma agenda lotada, né? Mas a intenção é criar uma cultura de valorização da vida na cidade. Estamos trabalhando. Tá certo, obrigada pela sua participação aqui e um ótimo trabalho. Obrigada. A terapia que promove um novo olhar para as relações humanas, uma nova abordagem para as dores emocionais e até físicas de cada um. São as constelações familiares que, desde 2018, fazem parte das práticas complementares definidas pelo Ministério da Saúde. A dinâmica começa com os participantes se posicionando como representantes do pai e da mãe de Ana Maria. Primeiro troca de olhares, depois surgem alguns movimentos. Ana Maria vai em direção ao pai e o abraça. Depois, em direção à mãe. A consteladora pede que a cliente agradeça a mãe por ter escolhido o pai certo para ela. Depois dos movimentos e falas de aceitação e gratidão, Ana pode olhar para o seu próprio caminho. Próximo aos pais, eu me sinto a filha, eu me sinto um pouco criança, menor, preciso da proteção deles. Aqui, aqui eu sou livre, eu sou adulta, eu sou crescida, eu busco o meu futuro, eu me sinto segura, eu me sinto forte, me sinto independente. Um dos movimentos essenciais das constelações familiares é o tomar pai e mãe. O que isso significa? Tomar, ser grato, honrar, aceitar, receber o amor. Só a partir deste movimento é possível, então, dar um passo adiante em busca da autorealização, da autocura, em busca do sucesso pessoal. A dinâmica que nós acompanhamos aqui traz duas leis do amor de Bert Hellinger, ordem e pertencimento. Bert Hellinger é um terapeuta alemão que estruturou as constelações familiares e divulgou para o mundo. Tem 94 anos e ainda atua como constelador, escritor e palestrante. Ele instituiu as chamadas leis do amor, ordem, equilíbrio e pertencimento. Ordem é respeitar e honrar quem veio primeiro no sistema familiar. Pertencimento significa que todos pertencem, ninguém pode ser excluído, seja pelo motivo que for. E equilíbrio se relaciona com o dar e o receber. A lei do equilíbrio se aplica, sim, nas questões de relacionamentos. Principalmente na questão do relacionamento conjugal. E aí não existe a lei do dar e do tomar. Existe a lei do trocar. Eu dou algo e eu recebo algo. A pessoa que recebeu vai dar algo e a outra vai receber algo. Então elas vão tendo um equilíbrio. O que acontece muitas vezes quando relacionamentos fracassam é quando alguém dá demais e o outro não consegue compensar isto. Então fica um vazio. Ana Maria é médica homeopata. Procurou as constelações por uma questão pessoal e hoje indica aos pacientes. Eu precisava de uma terapia que fosse breve, eficiente, rápida para resolver o meu drama pessoal, vamos chamar assim. Porque a vida da gente continua. Você tem consultório para atender, trabalhar, criar filhos. Então eu precisava de uma terapia que fosse rápida. E você encontrou resposta dentro das constelações? E efetivamente sim, e rápido, como eu queria. E foi muito gratificante até. Foi além, eu diria. O Temar diz que mudou completamente depois que passou por algumas constelações. Ele teve a vida renovada. Eu buscava uma forma de lidar com as minhas ansiedades, com as minhas angústias. Sendo que a gente não conseguia identificar o que trazia isso. E através da constelação, deu um rumo, deu uma ordem, deu um lugar para isso. Consequentemente, essas angústias, essas ansiedades foram se dirimindo, foram tomando uma proporção cada vez menor, causando assim um grande equilíbrio. Acho que basicamente é isso. Eu encontrei um equilíbrio para a minha vida. O atendimento pode ser em grupo ou individual. Aqui foram utilizados bonecos como representantes do meu sistema familiar. A partir de um tema que eu levei, a consteladora pediu para posicionar os bonecos. Pela posição, direção do olhar, tamanho dos bonecos, por exemplo, é possível perceber aonde ocorrem os chamados emaranhados sistêmicos. Ou seja, o que precisa ser curado. É uma nova maneira de ver o ser humano como um todo, de onde ele vem, como ele está, tem toda uma história por trás dele. Fazer com que ele pertença realmente a um sistema. E quando a gente fala em sistema familiar, a gente fala em pai, em mãe, em vô, em vó, em bisavô, em bisavó. E todas as histórias que fazem parte desse sistema. Muitas vezes existem fatores que levam uma pessoa à depressão. Mas aonde se originou? O porquê que isso acontece? Da onde vem? Então tudo tem uma história, um porquê. E o programa de hoje termina aqui. Aproveite para acompanhar o nosso conteúdo também pelas redes sociais. Nós voltamos amanhã ao vivo, ao meio de 30, com novas informações. Até lá! Até lá!